De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinho, no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, a rei e o burrão Cortando o estradão, saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabiá cantando no jequitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas essa morena Não sabe o sistema em que foi criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as confinas Aos domingos ia passear de canoa Na linda lagoa de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia é mais pandemizina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos de mim Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Um iambu piando no escurecer A lua prateada Clareando as estradas A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Eu preciso ir E preciso ir É preciso ir E aí